Boa noite. Eu não poderia deixar passar. Meu nome é professora Márcia Valéria. Eu estou aqui rapidamente para agradecer o nosso presidente Bolsonaro pelo ato. Até então, eu nunca tinha visto isso acontecer. E eu quero agradecer por ele ter declarado oficialmente a professora de Janaúba, Minas Gerais, Hélia de Abreu Silva Batista, que no dia 5 de outubro de 2017 deu a sua vida para salvar as crianças da creche onde ela trabalhava, juntamente com a Jéssica Morgana e a Geni, que abraçaram o ex-funcionário que ateu fogo na creche. E numa atitude heróica mesmo, ela salvou 25 alunos. Então, hoje, com esse reconhecimento do nosso presidente como professora, como ser humano, eu só tenho a agradecer o nosso presidente e dizer a ele o seguinte, que eu não esperava outra atitude dele. Durante esses anos de campanha, esses anos que eu venho acompanhando a vida dele, fiz parte da campanha de graça, eu não esperava outra atitude, a não ser esse reconhecimento. e quero agradecê-lo de coração mesmo e tenho certeza que a família dessas vítimas, desse ocorrido, estão muito felizes com essa lembrança, com essa homenagem que o senhor proporcionou para a família. porque, infelizmente, nós estamos vivendo tempos em que o errado é certo, né? E as pessoas têm dado muito valor a quem não tem. E o senhor, com essa atitude, o senhor valorizando uma professora que deu a vida pelos seus alunos. Então, eu quero lhe agradecer e dizer que estou muito feliz, muito feliz mesmo por este momento. Porque isso aí é muito gratificante para a classe que não é tão reconhecida, os bons não são reconhecidos e os ruins, infelizmente, estão aí dolinando as crianças, né? Estão dentro das salas de aula que, mesmo quem não votou, para o senhor, eu tenho certeza que vai parar agora para pensar, porque, assim que eu soube, eu coloquei no meu blog, eu divulguei para vários grupos educacionais e estou tendo um retorno muito grande. por isso, eu tenho certeza que muitos irão mudar de opinião daqui para frente. E para a família da Ellen, né? Eu só deixo, assim, um grande abraço para vocês. Eu sei que vocês... É uma dor que vocês vão ter para o resto da vida. Mas da Ellen, da Jéssica e da Geni, né? Porque elas ajudaram a Ellen e morreram, né? Abraçadas ao ex-funcionário que incendiou a creche. Então, meu muito obrigada que Deus continue iluminando o senhor, o nosso país. E nós estamos sempre em oração pela nossa nação, por sua vida, pela vida da sua família e de toda a sua equipe. Eu quero agradecer de coração. Uma boa noite, uma ótima semana para nós. Em nome de Jesus, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por este reconhecimento. Isso aí é muito gratificante para nós. Para quem está ali batalhando em sala de aula, sabe o que é estar numa sala de aula e não ter reconhecimento de ninguém. Isso aí prova o valor que o senhor tem e que nós estamos do lado certo. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. e aí e aí e aí e aí Obrigado.